Olá pessoal, cá estamos nós para mais uma aula aqui pelo meio interativo, nessa semana de suspensão das aulas em razão dessa epidemia de coronavírus, é nossa responsabilidade cuidar de cada um e de todos, então o que a gente pode fazer é evitar ao máximo sair de casa e pensando em cuidar de todos vocês a gente evita aglomerações e uma delas infelizmente é na sala de aula, eu estou aqui então de forma bem tímida e rasa para passar aqui para vocês o conteúdo da aula, peço um pouco de paciência porque é a primeira vez que estou gravando um vídeo assim, hoje estou desde cedo, já deve ter uns 300 vídeos aqui e comecei a deixar rolar porque nunca vai sair perfeito sem nenhuma falha, então vamos aqui falar da pena de multa, ela está lá no artigo 49 do código penal e começa assim, vamos lá, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário, pena ao fundo penitenciário? Então alguém pode já perguntar, mas a pena de multa, ela não vai para a vítima? Não, a pena de multa ela é do fundo penitenciário, a pena que vai para a vítima é uma restritiva de direitos, eu converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos atendendo os requisitos que nós falamos na aula passada, mas aí o nome da restritiva chama-se prestação pecuniária e ela está lá no 43, no artigo 43, inciso primeiro. Então, prestação pecuniária é uma coisa, gente, desculpa, minha gatinha subiu aqui no meu colo, ela não vai incomodar. A prestação pecuniária, ela pode para a vítima, agora a multa não vai para a vítima, a multa vai para o fundo penitenciário, aí é de competência do Estado legislar sobre esse dinheiro, o que eles vão fazer com esse dinheiro? E aí, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multas, nós já vamos ver o que tal é esse de dias multa, será de no mínimo 10, eu estou falando dos dias multa, e no máximo de 360. Então, como que eu calculo a multa? Ela é calculada na forma de dias multa, ela vai ser um espelho da sentença da pena privativa de liberdade. O juiz, então, vai calcular a sentença, quanto que essa pessoa vai pegar de pena, se ela vai pegar pena máxima, média, se ela vai pegar pena mínima, e a multa vai ser um reflexo dessa pena. E ela vai variar entre 10 dias multa e 360 dias multa. Vamos já verificar o que é esse dia multa, quanto vale cada esse dia multa. E isso vai estar descrito no parágrafo primeiro lá do 49. Tá assim, o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo vigente no país, e ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário. Calculou? De 10 a 360. Quanto vale cada um desse dia? Vamos pensar que a pessoa pegou a pena mínima? Primário, pegou a pena mínima. 10 dias multa. Ótimo! Aí o cliente vira pra gente e fala, doutor, doutora, 10 dias multa, quanto é isso? Aí o juiz vai ter que se atentar à situação econômica do réu. E, diante disso, a gente tem que verificar. Segundo a nossa lei, uma pessoa vive no mínimo com o salário mínimo mensal. Ficou bem redundante, né? Tudo bem. Um salário mínimo mensal. Trabalha 30 dias pra receber esse salário mínimo mensal. Então, um trigésimo desse salário mínimo equivale a um dia de trabalho. Eu fiz as continhas aqui escondidas e eu reparei aqui. Eu cheguei à conclusão de que R$ 998,00, que é um salário mínimo mensal, tempo do crime, se o crime for hoje. Hoje é dia 17 de março de 2020. Se o crime aconteceu hoje, salário mínimo hoje é R$ 998,00. Qual que é um trigésimo? Um trigésimo, R$ 33,20. Mas nós vimos que o mínimo de dias multa são 10. Então, eu multiplico. Simples. 10 vezes um trigésimo. A multa dessa pessoa vai ser, então, R$ 332,60. O mínimo que uma pessoa pode pagar de multa, então, pegou a pena mínima e ainda é pauperma, ela vai pegar R$ 332,66. Ou pauperma, ou ela não tem nenhuma fonte, não dá para declarar nada. O juiz, sem prova, ele não vai calcular mais que isso. Então, vamos continuar, vamos continuar. E aí, o máximo, 5 vezes o salário mínimo. Então, 5 vezes o salário mínimo, R$ 4.990,00. Então, a gente tem que verificar. Esses 10 dias multa, se a pessoa for rica, se a pessoa tiver uma situação econômica boa e pegar a pena mínima, mas ela tiver condições financeiras, pode essa multa aqui, que era de R$ 332,66, subir para R$ 49.990,00. Por quê? Esses 10 dias multas vão ser calculados no máximo, que são 5 salários mínimos. Se mesmo assim, o juiz verifica, poxa, isso daí não é o valor nem do uísque que ele bebe. Ele pode, ainda, o juiz, calcular, além desses 5 salários mínimos por dia, pode até triplicar esse valor. Então, o máximo, vamos jogar lá o máximo, chutar o balde, o máximo que uma pessoa paga de multa, se ela pegar a pena máxima e ela tiver condições financeiras, ela vai pegar até R$ 5.389.200,00. Por quê? Nesse caso, eu estou calculando o máximo de dias multa, que são R$ 360,00, e o máximo de dias multa, de valor de dia multa, que são 5 salários mínimos multiplicado por 3, ou seja, 15 salários mínimos, né? Que vai dar um valor aí de R$ 14.970,00. Bastante, né? Vamos ver agora o que acontece se a pessoa não pagar. Olha lá. Transitada em julgado, ou seja, o processo acabou, não cabe mais nenhum recurso, a multa já está definitiva. A sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Isso quer dizer que a multa, ela vai virar uma dívida de valor. Quem vai executar a multa vai ser a vara da fazenda pública, ou seja, se não pagar, não vai preso. A vara, o processo vai ficar procurando bens dessa pessoa para executar. Se não encontra bens, não paga. Vai ficar procurando. Um dia prescreve, mas, enquanto isso, fica procurando bens. Não tem dinheiro? Não vai preso por isso. Uma coisa importante, o valor dessa multa, esse valor do salário mínimo, ele tem que ser aquele do tempo do crime. Então, a gente tem que ficar atento nas condenações. Às vezes, para transitar em julgado, demora três, quatro anos. A gente precisa ficar atento se no cálculo da multa feito pela vara, se eles estão levando em consideração o dia a multa com o valor do salário mínimo na época. Ah, mas vai ter atualização? Vai ter atualização monetária, mas a base de cálculo tem que ser aquela da época dos fatos. Vamos ver se tem mais coisas aqui para a gente falar sobre multa importantes. Pode ser descontado em folha de pagamento a multa. E aqui, importante, lá no artigo 60, quando ele fala qual é o critério para a gente definir entre um trigésimo da multa ou cinco vezes, se eu posso triplicar, aí está aqui. Artigo 60. Na fixação de pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. Parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que em virtude da situação econômica do réu é ineficaz, embora aplicada ao máximo. Essa é a pena de multa. Vamos procurar incidências da pena de multa aqui no nosso código? Eu vou achar... Deixa eu ir para a parte... para a parte especial do código. E aí a gente sempre tem que olhar lá no preceito secundário do tipo e procurar a multa. Olha lá. Lesão corporal? Artigo 129. Só tem pena privativa de liberdade. Não tem multa, não. Poxa, devia ter, né? E a reparação moral pela lesão. Mas o nosso legislador não colocou. E lembrando, se o legislador não colocou, não tem a punição. Mas isso impede que alguém quebre o meu braço e eu, além de processar essa pessoa pela lesão corporal, possa pedir uma reparação no cível? Porque eu fiquei sem trabalhar? Ou porque tive alguma lesão a minha imagem, a estética? Posso, posso sim. Mas, penalmente, essa pena de multa não vai ter. O que eu vou ter vai ser uma reparação. Esse dinheiro vai vir para mim. A pena de multa a gente já viu que vai para o fundo penitenciário. Achei uma pena de multa aqui nos crimes contra a honra. Vai estar lá. Caluniar alguém. Para quem não se lembra qual é o crime de calúnia ou ainda não estudou. Que é um crime contra a honra. E caluniar é eu imputar falsamente um fato a alguém. Fulaninho estava vendendo drogas no dia tal. Por isso que ele está com aquele carro. Olha lá, eu estou dizendo que uma pessoa está traficando. E eu também sei que é mentira. Não consigo reconhecer que aquela pessoa comprou um carro maravilhoso pelo mérito dela. Aí eu já fico com aquela inveja. É povinho. Já começo a inventar. Inclusive, eu consigo citar até dados que aquela pessoa estava traficando. Olha aí. Isso se chama calúnia. Calúnia não é só você chamar de ladrão, traficante. Não. A calúnia tem que falar um fato. Vamos lá para o código? Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então tem que ser falso. O que eu estou falando é mentira. E o fato definido como crime. Eu tenho que contar um fato. Não adianta só eu falar que a pessoa é traficante. Maravilha? Qual que é a pena? Vamos para o preceito secundário. Detenção. Cabe regime inicial fechado? Já vimos que não. Inicial não. Detenção de seis meses a dois anos e multa. Então ela vai ter a pena privativa de liberdade lá que a gente viu que pode ser convertida em restritiva de direitos e também vai ter que pagar multa lá para o fundo penitenciário. Se a pessoa tiver posse ela não consegue se livrar disso. A execução fiscal vai vir atrás do carrinho dela e qualquer coisa que ela tiver. Essa daqui pessoal é a pena de multa acumulada com a pena privativa de liberdade. Mas pode existir também a pena de multa sozinha quando no tipo penal existe somente a pena de multa ali. Nesse caso nós estamos falando de contravenção penal como era a antiga contravenção penal de importunação ao pudor. Nesse caso como foi o caso do ejaculador do ônibus que foi revogada essa importunação ofensiva ao pudor a pessoa somente recebia uma multa e a gente viu aqui que se fosse pobre e não conseguisse pagar não ia acontecer nada com ela. E também tem a multa a pena de multa que substitui a pena privativa de liberdade. Pena de multa então paga o valor para o fundo penitenciário. Pessoal fizemos então falamos aqui algumas coisas algumas coisas que foram essenciais para a nossa pena de multa que é o terceiro tipo de pena. Na próxima aula nós vamos falar sobre dosimetria de pena e vou dizer para vocês que é legal que vocês estudem as penas restritivas de direito leiam vejam a aula passada vejam se você entendeu alguma coisa porque eu estava estou aqui assim explicando mas não sei porque fico meio que não fico à vontade já confesso que não fico nada à vontade aqui mas eu estou tentando fazer da melhor forma possível para que vocês consigam se inteirar dos temas aqui que a gente precisa tratar vamos lá então a pena restritiva de direitos que foi tema da última prova da OAB ela está lá no artigo 43 então leiam do artigo 43 até finalizar a pena de multa que vai até 58 rapidinho a gente lê isso daqui então lembra testa no livro bunda na cadeira vamos estudar porque o estudo ele é sempre cumulativo estou aqui para vocês qualquer dúvida então vocês me contatem beijo pessoal até a próxima aula tchau